Mais um trampo da E9, concessões gerais. Pessoal que me acompanha na minha página aí. Sou o Claudio Emeer. Vim pôr essa caixinha, essa casa. Foi uma casa que eu fiz contrapiso inteirinho. Muro, reboque, tudo. Aqui do fundo vai fazer uma área de lazer, futuramente. Vim finalizar isso aqui hoje. Só rejuntar. Comecei ontem. Fiz o requadro aqui em cima aqui. Esse ralinho aí, ó. Amadeirado. Aí eu vou estar filmando a casa inteira aqui. Aqui tá pronto pra soltar. Tampei a vissura ali que a mulher pediu. Aqui é um balcão também. Imitando a ducha lá. O revestimento que eu coloquei aí, ó. Que vai trocar tudo o piso, futuramente. Vamos mudar aí primeiro. E aqui é o banheiro que eu reformei inteirinho. A janela é de ferro. Eu fiz o 45. 45 é um chanfradinho, tirado no rebolo. Aqui é a porta de ferro. Eu fiz ela... Sem guarnição. Encostando. Pode ficar mostrando aqui o ferro feio. É isso aí, galera. Foi feito um ralinho também. Imitando o piso. O ralinho seco, né? Foi uns oito meses que eu fiz. O sol tá pra mudar ainda. Valeu, galera. Forte abraço. O cara tá na pintura aqui pra finalizar a obra. E... Só vim aqui fazer aquele servicinho lá. Pra eles tá mudando aí que eles vão pintar. Vou mostrar a fachada lá na frente. O que eu fiz. Aqui foi feita a entradinha. Depois tudo o oitão pronto. Ali tinha uma fissurinha da laje. Ela mudou fazer o recate. Eu fiz... Um bloquetinho. Imitando... Aí, galera. Tinha essa fachada aí, ó. Logo diferenciado nas outras casas aqui. Os caras tão na parte de pintura. Ele vai ser um jardim. É uma entrada de um recuo de 70. Uma laje. Essa laje aqui deu trabalho, hein. Empenhabilizar. Fazer cheio de barbiora. Valeu, galera. Continua me acompanhando. Vou estar postando mais vídeos pra vocês aí. Isso aqui é só um trabalho que eu... Que eu finalizei. Já tem uns oito meses já. Só vim fazer um complemento. E aproveitei pra filmar pra tá passando pro pessoal. Valeu? Um forte abraço e até mais.